E aí, bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área, dando um aviso aí pra vocês que estavam esperando uma stream hoje às 8 e infelizmente eu não consegui resolver os problemas de ontem, tá? Ontem eu fiz uma stream que eu não me orgulho, né? Infelizmente eu não consegui fazer uma conexão boa. Descobri que isso foi por causa do meu provedor de internet e eu tô resolvendo o problema com eles ainda. Eu ainda não tô com a internet normalizada e eu só tenho condição de upar esse vídeo porque ele vai ser aos poucos, tá? Direto pra vocês. Eu devo voltar agora no domingo, tá? Eu não vou poder fazer mais essa semana, então agora é só domingo que eu vou ter livre pra poder fazer stream pra vocês e devo voltar já direto com o Terraria. Espero que sim, caso contrário, podem deixar aí nos comentários algumas sugestões de jogos que vocês queiram que eu faça aqui durante as streams, tá bom? Mais uma vez eu vou pedir desculpa pra vocês. Eu acredito que as desculpas que eu pedi ontem ainda vão ter chegado pra vocês por causa da má conexão, tá? Então eu peço desculpas pela qualidade do vídeo que saiu ontem e espero que não se repita, tá? Eu quero deixar claro que eu tento entregar o melhor que eu posso pra vocês mas nem sempre isso depende só de mim. Mas independente disso a responsabilidade pelo serviço que eu entrego é minha. Então peço desculpas pelo que aconteceu ontem. Beleza? Galera, então obrigado pela companhia inclusive nesses tempos ruins valeu muito pela audiência e até domingão. Falou. Tchau, tchau.